Papo! Papo! Vamos lá de cima agora. Jogou um pouquinho de gasolina no carburador. A continuação aqui. A parte do sandra. Vamos ver se vai ter agora. Ameaça a reação. Agora quase. Ameaça a reação. Mh, não, não, não. Eu não vou deixar de ver o outro. Baira, vamos lá. Deixe-me, dê-me. Deixe-me. O que é? Papo! 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 Coloca o dedo, senhor. Ele falou. Deixa eu tentar, senhor. Mantenha com a pose de acelerar. Agora que eu soubeu, voltei, filho.